Prepare o melhor macarrão para a sua família e todos vão se surpreender. Aqui uma colher de manteiga, vou colocar dois gomos de calabresa e vou adicionar aqui uma cebola bem picada. Vou deixar fritar muito bem. Fritei muito bem a calabresa aqui, vem com molho de tomate ou extrato de tomate. Coloquei mais ou menos uma xícara de extrato de tomate. Não vou adicionar sal, eu apenas vou adicionar cheiro verde e um pouco de orégano. Um pouco de cheiro verde e adicione orégano. Vou adicionar agora 50 ml de água. Agora vem misturando muito bem. Pronto, agora pode desligar e reservar aqui ao lado. Tem aqui água, tem mais ou menos uns 2 litros, vou colocar uma pitada de sal. E a gente vem aqui com massa fresca, vou colocar aqui totalmente. A água já está quente faz tempo e eu vou dar uma pré-cozida. A massa fresca já fica pronta muito rápido. A massa já está pronta e a gente vem aqui e vamos retirar a água. Eu tenho aqui 3 batatas bem cozidas. Coloque dentro de um liquidificador. Vou adicionar agora 1 creme de leite. Coloque 100 gramas de mussarela. Como já a mussarela é salgada, eu vou colocar apenas uma pitadinha de sal. Coloque pimenta do reino a gosto. Pode colocar tempero baiano que fica muito gostoso. E vem aqui com um pouco de alho em pó. Agora você vai adicionando leite aos poucos. Eu vou colocar aqui um pouco de leite. Bata muito bem. Adiciona o restante do leite. Apenas adiciona em uma xícara. Bate muito bem aqui, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Coloque aqui do lado. Vamos precisar de uma forma. Coloque apenas em uma pequena camada. E agora colocando o macarrão, gente. Olha só a quantidade de macarrão que rendeu. A calabresa que a gente fritou primeiro, a gente vai colocar aqui e ir espalhando, gente. Vou colocar agora aqui uma boa camada de moçarela por cima, gente. Agora a gente vem com a restante da nossa massa. Pronto, pessoal. Está vendo essas partes aqui que a gente colocou bastante? Vem aqui e vem espalhando muito bem. Você pode apertar para não vazar no seu forno, não fazer toda a carameleca. Agora vem aqui com parmesão. Eu tenho aqui dois pacotinhos de parmesão. Pode colocar bastante, gente. É opcional. E finaliza agora com cebolinha a gosto, gente. Pode trocar, pode colocar orégano, que fica delicioso. Vou levar até o forno. Vou deixar aproximadamente 30 a 40 minutos. Pode deixar menos, gente. Apenas para gratinar. Está pronto, pessoal. Olhem só o tamanho dessa receita, gente. Isso aqui é incrível. Agora que não pode faltar, vou mostrar para vocês como ficou aqui dentro, gente. Olhem só. Se for fazer essa receita, já marca todo mundo para ver essa delícia. E essa é a nossa receita de hoje, pessoal. Muito obrigado por estarem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.